Aaaaaaii, que tarde. Eu quero que eu vou... Eu vou amassar a casa do meu corpo, hein? Eu sei que eu vou amassar a casa, hein? Eu não decidi ainda. Eu vou amassar a casa. Eu vou amassar a casa. Eu vou amassar a casa. Eu... Eu queria que eu não passei a casa do meu amor, hein? Eu gostei. Então, vamos lá. A gente vai ficar com o que eu estou aqui. Parabéns! Eu sou um cara que tá dizendo muito jovem! Eu sou um cara que tá dizendo muito jovem! Ele tá um pouco... Ele é um pouco maior do que você! A medida das quartas! Na verdade, ele é maior! Ah, certo! Vou focar! Esse é um pouco de que eu ia! Mas a linha é muito grossa! Eu tenho até uma facinha! E vamos embora! Tchau! A gente lê mais uma vez! Tchau! O que que eu quero fazer agora? Ele tem tudo muito atrás! Tchau! E aí... Tchau! Tchau! Olha só! Um cabelo difícil! Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Enquanto isso, finalmente consegui uma bela caçada. Então galera, esse vídeo é hoje. Então até o próximo vídeo e tchau. Se inscreva no canal e deixe os comentários aí. Tchau.